Música Abrindo a Porteira Oferecimento água limpa Piscinas, irrigações e bombas Telefone trinta e dois dezesseis Quatro dois doze Teresina, eterna menina Cidade cristalina, cidade da Cajuína, cidade também Do povo que pula a poeira Porque sabe que todo domingo tem O Abrindo a Porteira Música Alô Piauí, alô Teresina Como é que você tá? Mais um domingão, sol aqui Batendo e a gente Batendo a poeira pra levar pra você No Abrindo a Porteira, o melhor do agronegócio O negócio pra você, o melhor do meio rural É isso, o melhor do entretenimento Teresina, 165 anos Comemorou e a gente Continua comemorando com muita coisa boa Há mais de 20 anos Nossa empresa é dedicada para tornar Seus dias de trabalho no campo mais rentável E aqui na Água Limpa você também recebe Toda a consultoria necessária para a sua pequena Propriedade, seu sítio ou fazenda Além de termos os melhores produtos Trabalhamos com responsabilidade E respeito a você, produtor piauiense Produtos para irrigação e poços tubulares Bombas submersas Bombas centrífugas Tubos e conexões E aspessores escamuteáveis Válvulas elétricas e painéis para automação de campos e jardins Linha de produtos para piscina Filtros e bombas Acessórios para limpeza e produtos químicos Prezamos pela qualidade dos nossos serviços Na Água Limpa você encontra Desde acessórios para piscinas Aspiradores, adaptadores Mangueiras, escovas, peneiras Só na Água Limpa você encontra Todos os produtos necessários Para implantar seu sistema de irrigação Venha, você tem alguma dúvida com o seu projeto? Consulte um técnico gratuitamente As fazendas do nosso estado estão equipadas Com o que age melhor na área de piscina e irrigação E todos esses produtos para sua propriedade Você encontra em um só lugar Água Limpa Avenida João XXIII, Jockey Club Solta o som meu amigo É o Abrir na Porteira Levando para você o melhor do agronegócio O melhor do meio rural As potencialidades do nosso estado Para você E aí? Ainda está aí se recuperando do feriado Não foi um feriadão Mas deu para comemorar Juntamente com a nossa capital Teresina, terra quente Terra boa Terra que tem aí como seu povo A sua maior riqueza E falando em seu povo A gente trouxe uma homenagem muito singela Mas bem especial Dos filhos da terra É, os músicos, os artistas que já passaram aqui pelo Abrir na Porteira Confere aí um clipe bacana dos músicos Tem sertanejo, tem sanfona, tem moda de viola Aí em homenagem a nossa Teresina É, que tem muito o que comemorar nesses 165 anos Quebra na canhota que tem música boa Agora o moldão, agora o moldão Tá sentindo o perfume Eu quero uma morena dos cabelos Cacheado pra dançar O meu avesso do jeitinho pra valer Tem a cintura fina, o corpo de violão Bate em cima, bate embaixo Quem quiser vai aprender Se ainda não sabe, se ainda vão ver Tem que acompanhar na palma da mão Vou fazer um lariado Essa vida vai ser bom Mulher que toma conta vai bater o pé no chão Bate coxa, bate coxa pra valer Bate coxa não é hora de beber Bate coxa, bate coxa pra valer Forró foguinho, só vai dar eu e você Ela vem chegando pra dançar o xen-en-en Xen-en-en, xen-en-en Ela vem chegando pra dançar o xen-en-en Pra remexer, pra rebolar Desce, desce até o chão Remexendo, rebolando Vai, vai no xen-en-en Foi no encontro das águas dos rios Nascendo na luz do luar A história de um pescador Sentindo o gosto de amar Na margem do putefelho Onde nasceu um curumim Desvendando o poder do pecado Do menino Crispim Êêêê, Teresina Terra da Cajuína Galhando milagre no pote de agilhas Nas mãos do artesão Na ponte dos amantes E onde brota o alimento da alma Não se faça de bobo Eu conheço o seu jogo Você tá vacilando Andou me enganando Eu não vi mais ouvir Uma amiga contou Que ontem te encontrou Com outra por aí Vou mostrar pra você Como é que se trai Você não vai querer Me trair nunca mais Já liguei pra alguém Que quer sair comigo Só pra te judiar Hoje eu vou pegar O teu melhor amigo E não para, não para, não para Abrindo a porteira, quebrando tudo Marcando audiência No seu Domingão, meu patrão É, Domingão aí Você já acorda com aquele compromisso E assistir o melhor do meio rural Aqui com a gente Na Band Piauí 12.1 E olha, Terezina também tem aí Um dos polos cerâmicos É isso Que trazem aí riquezas Trazem É, muito destaque No cenário nacional O polo cerâmico ali do Ponte Velho É um dos pontos turísticos Mais visitados aí Por turistas Do Brasil e até de fora Então, mais um presente Para a nossa capital Não é isso? Para a nossa Tereza Cristina Ou simplesmente Terezina Ah, logo percebi Muito gosto Eu cheguei aqui ontem À noite Sou do Rio de Janeiro E eu estou participando De um simpósio Da APEC Aqui na cidade E vieram me trazer aqui E eu estou amando Superou minhas expectativas Só o ar daqui já é diferente Estava ali perto do Rio agora E agora esses artesanatos São muito bonitos E já comprei um monte Já estou levando Para o Rio de Janeiro Vai fazer um sucesso lá Renata, muito bem-vinda ao Piauí Não é isso? Se apresenta E conta um pouquinho Como é que surgiu essa ideia De levar o artesanato piauiense E a cultura aqui do polo cerâmico Para fora Então, através da Lei Federal De Incentivo à Cultura A chamada Lei Rouanet A gente conseguiu viabilizar Esse projeto Que é uma exposição Que a gente vai fazer Dos artesãos do polo cerâmico Aqui de Terezina Através da Lei Rouanet Conseguimos viabilizar Esse projeto de cultura De uma exposição Desses artesanatos Que a gente depois vai Fazer provavelmente um leilão Ou rifar os artesanatos Dos artesãos Estamos comprando As obras dele Essas obras maravilhosas E a gente vai depois Fazer um leilão Desses objetos E toda a renda revertida Desse leilão A gente vai reverter Para a comunidade Uma das participantes Desse belíssimo projeto É aqui A artesã Lucimar Brito Foi uma das que veio Depois do polo cerâmica Ter sido instalado Mas hoje Está aí se destacando Isso com Cinco lojas Já para vender Aqui para todo canto do mundo Aqui tem turista De todo canto do mundo Agora há pouco Eu encontrei com uma da Grécia Não é, Lucimar? Como é que você tem recebido Os nossos turistas? Nossa A gente recebe Os nossos turistas Com o maior prazer Com o maior carinho Que nós temos por ele Que afinal de contas A gente é muito É recebido por eles A gente Graças a Deus Que os nossos turistas É muito frequentado O polo cerâmico E eles não deixam De vir para Terezina E de deixar de passar por aqui Afinal de contas Graças a Deus Eu trabalho com variedades E termino vendendo todas Lindo demais Então é isso Vale a pena conferir A esse projeto belíssimo Que leva para o mundo As belezas do Piauí Terezinha Quero te encontrar na minha Quero te encontrar na minha É meu patrão Pense na terra Que tem potencialidade É a nossa Terezina Que coisa boa né rapaz Encontrar aí os turistas Valorizando O que é nosso O que é aqui da capital E falar nisso Terezina também Olha Vai despontar aí Como uma das potencialidades Na criação de galinha caipira Confere aí também O que o IFP está fazendo Na criação de galinha caipira Roda aí O senhor roda o Brasil inteiro É levando Trazendo experiências É o que que o senhor Traria de novidade Nesse segundo semestre Aqui pro Piauí Aí nas suas aulas Pelos centros acadêmicos Também que o senhor Poderia relatar A nossa linha de pesquisa Principal É a galinha naturalizada Que a gente chama Bugamento de galinha caipira E Nesse último semestre Agora A gente apresentou Um projeto De extensão Investária Que quer tornar Terezina Um polo gastronômico Da galinha caipira Uma vez que eu não vejo Terezina Apresentou uma culinária própria Até que eu quero Que o povo não me mate Por isso A gente tem a Marisabel Tem a Paçoca Tem a Casa de Sol Mas isso é A gente pensa em campo maior Eu queria que Terezina Tivesse a cara dela E Terezina Tinha a cara de galinha Também caipira Então eu acho que Terezina Tá Eu até pensei já Naquela região da Alegria E ali na Maris do Puti Pra tornar um Polo gastronômico Da galinha caipira E ter uma produção Inívida De agricultura familiar De forma Competitiva E sustentável Isso é viável Vocês já tem Projetos Já tem Alguns protótipos Aqui Com algumas universidades Nós temos aqui em Terezina O único núcleo do Brasil De conservação da galinha caipira Nós temos capacidade de hoje De produzir 4.200 pintos por mês E isso é uma questão progressiva Se você pega esse material Distribui para agricultores Progressivamente Isso vai se alastrando Em termos de região Do meio norte E esse nosso produto Ele também Já tem ido Para o resto do Brasil Agora mesmo A gente recebeu Uma demanda de São Paulo Muito grande Teve que atender Porque nunca Viram Um material Tão bom Como o nosso E até fora do Brasil Esse material Foi apresentado Então eu acho Muito interessante Que a gente Comece a inovar Sair da mesmice E sempre mostrar Que existem Outras alternativas Produtivas Que podem ter A nossa cara E como a gente Tem a maior vaidade De dizer Uma vez a gente Teve a iniciativa De patentear A galinha caipira Em nosso nome Então a galinha caipira É pioriense Então é nossa Então eu acho Que o carro-chefe Desse processo É esse Burra meu patrão Vamos pra cima Que pra baixo É contra a mão É na audiência É subindo É tendo você aí Do outro lado Não é isso O seu carinho A sua audiência E é isso Que a gente quer Levar aí o Piauí Que o Piauí não conhece Ou que precisa ser visto Claro As potencialidades Você confere aqui No Abre na Porteira E agora Olha só que legal Nossa produção aí Também montou Aquele quadro Que o Barrosão Tanto gosta Rapaz Que é o Culinário Nordestino É Culinário Nordestino aí Com os melhores restaurantes Da capital 165 anos É isso Teresina aí Se transformou Num polo gastronômico Claro Além da educação Além da medicina E também As peculiaridades Dos nossos pratos Da nossa culinária Então Olha que bacana Reunimos Os melhores restaurantes Para você Que aí já está com fome Está com aquela fominha Então olha Confere agora Os melhores restaurantes Que já passaram Aqui no Abre na Porteira Em homenagem A nossa menina Teresina Sou o chefe regional Daqui da cozinha Da Quitando Santa Tereza E hoje eu vou apresentar O carro-chefe Que é o nosso arrumadinho Do período junino Aqui está o arrumadinho Da Quitando Santa Tereza Que é o culinária nordestina Quem vai mostrar Um prato delicioso Hoje Que é o arroz de carneiro É a Lu E o Alisson Rapaz Vai trazer esse arroz de carneiro Aqui pra gente Todo especial É um prato Bem nordestino E a gente vai ensinar O passo a passo E agora nós vamos mostrar O passo a passo Pra vocês Aqui a Lu Na verdade vai mostrar O passo a passo Fique à vontade Lu O microfone é seu Bom Primeiro a gente vai Usar o molho O caldo do carneiro Que foi cozido E misturar O carneiro desfiado Com o molho novamente E misturar o arroz Junto ao molho E esse carneiro E aí a gente vai Refogando o arroz Mistura e deixa cozinhar Bem todos esses ingredientes Agora a gente coloca O creme X Ou requeijão Por último a gente coloca O queijo coalho ralado Mistura bem Até ele derreter Ficar no ponto De servir Bom dia Aqui Diretamente da carne só Do picuí Vamos passar pra vocês A receita da carne só Na nata Pimentão Agora você já pode Colocar carne de sol Carne de sol fatiada Pode demorar um pouco Vai depender da panela Vai depender do fogo Mas é um processo Lento Mas que no final A gente vai dar tudo certo Realizado esse processo Agora você vai colocar A nata Pra cozinhar Um pouco junto com a carne Deixa um pouco Levantar a fervura E tá pronta a carne de solanato Agora a carne de solanato Já está pronta Vamos montar a guarnição E vamos servir O pessoal na mesa Adriano mais uma vez Eu me encontro aqui Na churrascaria Chamativo Fica localizada Aqui na avenida Walter Alencar Tô aqui com a nossa Chefe de cozinha Dona Lena Pra trazer aqui hoje Um filé A parmegiana Bom dia Tudo bem? Tudo tranquilo Dona Lena A senhora vai mostrar Agora aqui pra gente O passo a passo De como fazer Esse filé parmegiana Não é isso? Música Música Tchau, tchau 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 Você já sabe Tchau, tchau 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 Maravilha Tchau, tchau 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 Vovó Assis Vovó Jesus Aquele abração Pessoal ali da Igreja São Raimundo Que também tá ligadinho na gente Pessoal da Pissarra Muito obrigado Tá bom Tem ainda, olha O pessoal do Marquês Que é isso Que o pessoal aí Que ganhou os prêmios Do sorteio passado Parabéns O pessoal do Marquês Também ligado na gente E é isso, olha Passaria o dia aqui Mandando alô pra todo mundo Né, meu amigo Alô aí também, rapaz Raimundão Do Recandas Palmeiras Raimundão aí Diz que eu só mando alô Pro Seu Soares Né, isso Pro Bigodinho Pro nosso Major Rubens Tá bom Então, aquele abraço Pessoal aí Do Recanto das Palmeiras Né, isso Todo mundo aí Ligadinho na audiência Buda de Tauba Rapaz O Lívio Rapaz aí Lívio K Agora, né O rapaz aí Mexe com o carro Mexe com tudo Parabéns Que também Comemorou o aniversário Olha aí Só do trechinho aí Do aniversário aí Que corra bacana Né, rapaz Lá no Esquinão A turma aí Né, isso Fez aí Camiseta e tudo Que legal aí As imagens Né, isso Forrozinho ali No final Muita coisa boa Olha aí O Esquinão aí Arrebentando O Esquinão É um grupo aí Rapaz de Teresina Que acompanha sempre O Abrir na Porteira Né, olha o Forrozinho Comendo aí Menino Né, a turma animada Né, esse pessoal aí Olha, brincando Se reunindo aí É isso Em nome aí Do nosso amigo Parceiro Lívio Bezerra Famoso Bunda de Tauba Então é isso Parabéns a todos Próximo domingo Tem mais mensagem Próximo domingo Tem mais alô Próximo domingo Tem mais WhatsApp Porque por hoje Foi o nosso Alô da Porteira Alô da Porteira Oferecimento Suan Eletricidade Stein Steiner Auditores Associados Alpecom Contadores Associados Fim de Papo Fim de História É isso Muito obrigado Pela sua companhia Muito obrigado Por estar conosco Em mais um Domingão É isso Obrigado aí Pela audiência Obrigado pelo carinho Obrigado pelas mensagens E é isso Nosso Abrir na Porteira Foi isso aí Que você conferiu Homenagem à Teresina Os melhores restaurantes Os artistas da terra Então Muito obrigado Então você já sabe Que domingo tem mais Abre o coração Abre o sorriso Que na próxima semana Tem Abrir na Porteira Tchau, tchau, tchau Abrindo a Porteira Oferecimento Água limpa Piscinas, irrigações e bombas Telefone Trinta e dois Dezesseis Quatro dois Doze